Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica, hoje para falar do gênero textual relatório científico Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre a notícia de divulgação científica E hoje vamos falar do relatório científico, tudo bem? Antes de iniciar essa explicação, vou pedir aqueles três favores de sempre Que o primeiro é deixar um like bem legal nesse vídeo Que eu tenho certeza que você vai adorar essa explicação Segundo, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito Terceiro, ative esse sininho, criatura, e fica por dentro de tudo que está rolando por aqui, ok? Então, vamos lá Vamos entender o que seria o relatório científico O que é, professora, um relatório científico? Eu não sei, me explica Explico, meu amor O relatório científico, ele dedica-se a descrever Um processo de investigação de fatos que são observados ali no campo da ciência Após a realização de experimentos, tá? Pode contar com a presença de tabelas, gráficos, fotografias, diagramas Por que ele pode contar com isso? Para ter uma melhor divulgação, né? Relatar melhor, de modo mais minucioso, o desenvolvimento daquela experiência que foi realizada Tudo bem? Professora, estou vendo aí essa tabela, o que é isso? Texto científico versus relatório científico? Sim O que você pode ver por aí é falando sobre texto científico Que seria aí o assunto do vídeo anterior Que eu vou deixar aqui linkado Tem uma diferença entre os dois Então, vamos ver aqui O texto científico, ele expõe um conceito ou uma descoberta Tecendo referências, tá? Aos estudos anteriores A dados estatísticos e estudos de caso Já no relatório científico Ele se restringe a descrever as etapas de um experimento E expõe as conclusões obtidas ali naquele experimento Tudo bem? No texto científico Expõe um conteúdo científico sem um experimento prévio específico Sendo resultado de um extenso processo de observação Que foi realizado ali a longo prazo Já que no relatório científico Eles são mais cultuais Por quê? Porque isso refere a determinada experiência controlada E desenvolvida dentro do laboratório Beleza? Ambos os textos, tá? Ambos os gêneros, desculpa Eles têm um ponto em comum Porque eles se baseiam exclusivamente em fatos e não em opiniões Beleza? Então, o ponto em comum entre o texto científico e o relatório científico É que eles sempre vão se basear em fatos Beleza? Mas as diferenças, como eu já falei e expus aqui para vocês Tudo bem? Agora vamos ver a linguagem desses relatórios científicos Como que é utilizada a linguagem? A gente emprega alguns termos técnicos e específicos da área da ciência A linguagem dos relatórios deve ser clara, objetiva, formal e acessível Respeitando os preceitos da norma culta Beleza? E também são normalmente redigidos em primeira pessoa Tá? Primeira pessoa ou do singular ou do plural Porque se trata ali de uma investigação realizada individualmente ou em pequenos grupos Tudo bem? E a estrutura desses relatórios, professora Na estrutura nós vamos ter introdução, desenvolvimento e conclusão Então, na introdução, que é o que vamos ver primeiro Nós temos que ter aí, né? Tem que apresentar o projeto A introdução você vai apresentar o projeto E descrever os objetivos dos pesquisadores E as suas perspectivas em relação ao experimento Também deve conter o nome de todas as pessoas que estarão envolvidas naquele experimento Tá? E também a função desempenhada por cada um deles Na realização ali da experiência Beleza? Agora vamos ver o desenvolvimento No desenvolvimento é onde a gente encontra ali a descrição dos materiais Os procedimentos Os métodos que serão utilizados Além, né? Além da enumeração das etapas Então ali no desenvolvimento você vai colocar Primeiro nós vamos realizar o procedimento tal Segundo o procedimento tal Terceiro tal E por aí vai Tá bom? Por meio da exposição dos resultados obtidos Reunindo ali as observações feitas durante a realização desse experimento Então nós temos que ter aqui A descrição do material Os procedimentos, né? E os métodos utilizados A enumerar as etapas E também as observações feitas durante a realização do experimento Tá? Tem que conter também Tem que constar ali a identificação do local que vai ser realizado E a data da atividade Essa parte do relatório pode ser escrita em mais parágrafos Não tem problema de ser mais de um parágrafo no desenvolvimento E a conclusão A conclusão deve conter uma explicação plausível, tá? Aceitável Para o fenômeno observado Que pode se basear em pesquisas realizadas anteriormente por terceiros Ou por outros, né? Outros meios Tudo bem? Chegamos ao fim da explicação, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham entendido que é o principal Se você entendeu Se você gostou Deixe um like nesse vídeo Escreve nos comentários Caso você não tenha entendido Professora, eu não entendi Explica de novo Que eu faço do meu jeito E explico de novo para vocês Tudo bem? Um beijo Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau